Fala aí meus bruxos, como é que cês tão mano, cês tão bem? E hoje a gente tá aqui pra mais um vídeo do Quadro Fix, e o vídeo de hoje é sobre ele, claro, Minecraft. O Minecraft é um dos jogos mais famosos do mundo e um dos maiores sucessos de toda a história dos games. É claro que ele não podia ficar de fora dessa. Então chega de enrolação e bora pro vídeo. Minecraft, primeiramente, antes de qualquer coisa, é um jogo muito, mas muito amplo. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, ele tá um pouco distante de ser leve. Ele roda em uma infinidade de máquinas, mas mano, ainda tem muito, mas muito PC que não consegue rodar ele. Mas uma das coisas que mais impressiona em Minecraft é a comunidade. Tipo, a gente tem esse problema aí de que muitos computadores não conseguem rodar ele direito, saca? Mas tem muita gente que o PC consegue rodar, mas ainda dá um, sei lá, um stuttering às vezes, tá ligado? Às vezes ainda dá umas quedas de FPS e isso também é ruim. E é por isso que tem uma infinidade, mas é sério, tem uma infinidade tremenda de mods e resource packs ou texturas que podem te ajudar nesse esqueminha aí. Eu separei algumas dessas texturas e mods aqui na descrição, mas hoje basicamente eu vou te ensinar a instalar eles no seu Minecraft. É que assim, não faz sentido eu mostrar só um pra vocês, porque tem muitos, mas muitos mesmo. Então, tipo, é muito mais fácil você mesmo escolher e colocar o melhor pro seu PC. Só lembrando que eu vou ensinar o do Minecraft Java, tá? Não vou ensinar o do Windows 10. Se vocês se dizerem que eu faço um outro vídeo ensinando como resolver esse probleminha aí no Windows 10, eu também posso fazer. Mas hoje é Java, deixando aqui bem grandão, Java! Pra acessar o local onde a gente vai tentar fazer as instalações, você vai apertar a tecla do Windows mais R. Você vai digitar appdata da exata forma como eu digitei. Quando abrir um diretório, você vai clicar em roaming. E logo em seguida vai clicar em .minecraft. E aqui nós estamos. Essa é a pasta raiz do seu jogo. E mano, pra instalar os mods é muito complexo, muito difícil mesmo. Então presta atenção. Você vai criar uma nova pasta chamada mods. E aí vai colocar eles aí dentro. Tá, agora sem sarcasmo, é muito fácil colocar os mods aqui. E as partes de texturas são ainda mais simples. Porque você só tem que colocar as texturas dentro de o resource pack. Então é muito simples você conseguir baixar os seus mods e suas texturas dentro do jogo. E é assim que o meu jogo ficou, depois eu coloquei uma textura muito tosca nele. Assim, eu só jogaria com essas texturas se eu tivesse muito, mas muito problema pra rodar Minecraft. Porque mano, não dá pra diferenciar nada, tá ligado? É tudo muito igual, sei lá, é estranho, mano. Ah, e antes que eu me esqueça, tá? Você tem que colocar todas as configurações do Minecraft no mínimo possível pra você conseguir mais FPS. Isso é óbvio. Mas uma coisa que muita gente não entende é a parte do Optifine. É muito bom você deixar ele ligado porque assim você consegue ganhar mais FPS aí no seu jogo. Porque ele otimiza o seu jogo e deixa ele bem mais fácil de ser rodado aí no seu computador. Mas voltando aqui pro jogo. Assim, tem muitas, mas muitas texturas que você pode utilizar, como eu já disse aqui. Mas uma coisa legal sobre as texturas é que você pode criar a sua, mano. Sim, sim, na internet tem muito, mas muito programa, site onde você pode recolher as suas texturas ou imagens e colocar dentro do Minecraft. Assim, você mesmo pode criar a sua própria textura e fazer com que o seu jogo rode da maneira que você quiser. E você não precisa ser um gênio do desenvolvimento dos games pra poder conseguir fazer esse tipo de coisa. Você só precisa recolher as imagens, sei lá, dar uma cortadinha aqui, uma cortadinha ali, uma ajustadinha aqui, uma ajustadinha ali e colocar ela dentro do seu jogo. Ou no caso, dentro do programa que você vai fazer as texturas. Mas enfim, eu sempre digo isso aqui no canal e eu vou repetir. Mano, testa a melhor forma de fazer o jogo rodar no seu PC. Agora que você sabe os meios pra você lhe rodar, mano, tenta fazer alguma outra coisa, sei lá. Ah, testa uma textura diferente, procura um mod diferente, ou faz sua própria textura, tenta fazer até seu próprio mod, sei lá. Minecraft é muito interessante pra você fazer esse tipo de coisa porque ele é muito simples de ser mexido. Mas se você não quiser fazer isso, se você simplesmente quiser baixar a sua textura e baixar o seu mod de otimização e jogar o seu joguinho de boa, você também pode fazer isso à vontade. Então eu vou deixar aqui embaixo, como eu havia falado antes também, na descrição, todos os mods que eu utilizei, que eu testei e tal. Eu vou deixar aqui embaixo, beleza? Só pra vocês darem uma olhada também. Ah, e se vocês acharem uma textura bem legal ou até mesmo criarem sua própria textura, pode deixar aqui nos comentários. Eu vou adorar ver esse tipo de coisa de vocês. Mas enfim, eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever e colocar aquele comentário maroto aqui embaixo. Ah, e também coloca o sininho, tá? Ativa ele aí, porque assim você não perde nem o vídeo aqui do canal. Então é isso. Até mais, meus bruxos.